Bom gente, janeiro encerra com calor e chuva em Três Lagoas e região. Começamos com o dia nublado com temperaturas de 23 graus. Por aqui hoje a máxima será de 30 graus e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como está a temperatura. Olha só, quem está acompanhando a gente pelas nossas lives, pela Cultura TVC 13.1, nosso céu está carregado, tempo nublado, fechado, pode chover a qualquer momento. Inclusive eu estava vindo para cá e já tinha alguns pinguinhos de chuva, viu gente? Então o sol não quis aparecer por hoje, viu? O sol está de folga hoje e o tempo continua assim durante a terça-feira inteira. E toda a região será assim, viu? Maior parte do dia um pouco calor, abafado, sol entre nuvens, mas a qualquer momento pode chover. Então vamos saber como que fica as temperaturas para Três Lagoas e região amanhã, quarta-feira. Bom, Três Lagoas tem a máxima de 32 graus. Começa aí com sol entre nuvens, mas pode chover a qualquer momento. Brasilândia é a mesma coisa, mas a máxima lá também é 32 graus. Água clara, máxima de 31 graus. Calor, chuva a qualquer hora. Vamos saber então a parecida do tabuado, como que fica por lá? Olha, tem pancadas de chuva, 31 graus de máxima. Aqui, lá em Paranaíba, desculpa, máxima de 32 graus. E inocência, 30 graus. Israel é com você.